Queridos irmãos, muito bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus, ótima quinta-feira para todos vocês, os relógios marcam agora 7 horas da manhã, que quinta-feira maravilhosa, que quinta-feira abençoada e a gente começa o dia dizendo que Jesus é maravilhoso, que dele para ele são todas as coisas. Já quero profetizar na sua vida que essa quinta-feira estará uma quinta-feira de bênção, uma quinta-feira de cura, uma quinta-feira que você vai viver os milagres. A palavra do Senhor diz que Bastimeu gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e atendeu aquele homem. O porquê que o Senhor Jesus não te ouviria? Porquê que o Senhor Jesus não te ajudaria? Desperta a fé que está em você e vamos clamar a Deus nesta manhã, porque o Senhor tem cura para a sua casa. Oremos e busquemos ao nosso Deus. Altíssimo Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai, ó Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Senhor, uma vez mais na sua presença, ó Pai, nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor. Meu Deus, nós queremos pedir a Ti perdão pelos nossos muitos pecados, pedir ao Seu perdão, Senhor, pelas nossas transgressões, pedir ao Senhor, meu Pai, perdão pelas nossas iniquidades, pedir perdão, Senhor, por tudo que nós temos falado, te pedir perdão, Senhor, por tudo que nós temos praticado, Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, Senhor Jesus, perdoe as nossas fraquezas, perdoe, Senhor, as nossas transgressões, perdoa-nos, ó Pai, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, porque nós somos tão fraquinhos, Jesus, ó Pai, mas somos necessitados da Sua graça, somos necessitados da Tua compaixão, somos necessitados da Sua misericórdia, Senhor, olha para nós aqui nesta noite, olha para os Teus servos aqui neste momento, ó Pai, os que estão clamando a Ti nesta hora, os que estão buscando a Ti pela Tua ajuda, que estão clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, que estão clamando, Senhor, pelo Teu favor, perdoai, Senhor, os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas transgressões, perdoai, Senhor, as nossas fraquezas, perdoai, Senhor, todos os nossos pecados, perdoai, Senhor, os nossos erros, perdoai, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor Jesus, perdoe as nossas falhas, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, meu Deus, neste momento, Senhor, nós chegamos até aqui, porque nós confiamos no Seu poder, nós chegamos até aqui, ó Pai, porque nós confiamos que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, debaixo das Tuas asas, nós encontramos refúgio, Senhor, debaixo das Tuas asas, nós encontramos proteção, Senhor, debaixo das Tuas asas, nós encontramos alívio, Senhor Jesus, nós Te pedimos nesta hora, que o Senhor venha nos perdoar, meu Pai, segundo a Sua graça, segundo a Sua misericórdia, Senhor, nós Te agradecemos pelas vitórias que o Senhor tem nos entregado, nós Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos livramentos, nós Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem nos entregado, nós não temos palavras para agradecer, ó Pai, o quanto o Senhor tem sido bom para com a nossa família, o quanto o Senhor tem sido bom para com este irmão, para com esta irmã, o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, meu Pai, e neste momento de oração, nós estamos aqui, Senhor, Senhor, quantas batalhas nós enfrentamos, quantas adversidades nós enfrentamos, ó Pai, para não chegarmos aqui agora, mas o Senhor nos ajudou, o Senhor segurou em nossas mãos, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu coragem, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor abriu o nosso entendimento, Pai, o Senhor nos ajudou a vencer ursos, vencer leões, vencer serpentes, meu Deus, quantos escorpiões espirituais, não quiseram calcanhar os nossos pés, não quiseram picar os nossos pés, não quiseram nos ofender, nos humilhar e nos abater no caminho, mas podemos dizer, meu Pai, que todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece, e é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos ergue, em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia deste ouvinte, que está clamando, tem misericórdia, Deus, este ouvinte que está buscando, que está como bastimeu, Senhor, na beira do caminho, em busca de uma cura, em busca, Senhor, para o Senhor curar esta irmã, deste tumor, para curar esta irmã, Senhor, desta diabetes, para curar esta irmã, desta pressão alta, para curar esta irmã, desta enfermidade, Senhor, que tem tentado lhe destruir, esta enfermidade, que tem tentado lhe debilitar, ó Pai, Senhor Jesus, venha curar neste momento, esta mulher, venha curar neste momento, este homem, venha curar neste momento, Senhor Jesus, este jovem, Senhor, quantas pessoas, que estão passando por lutas, com a medicina, porque os médicos, desconhecem, essa inflamação, os médicos, desconhecem, esta doença, Senhor, esta mulher, Senhor, que já tomou, tantos antibióticos, anti-inflamatórios, já tomou analgésicos, já tomou, Senhor, calmantes, remédios, para paralisar, esta infecção, para paralisar, esta paralisia, mas até hoje, Senhor, desenganada, pelos médicos, essa mulher, bate na porta, do céu, através, da sua humilhação, esta mulher, meu Deus, bate na porta, do céu, através, do seu humilde, jejum, pedindo ao Senhor, a cura divina, pedindo ao Senhor, meu Pai, a cura, desta doença, venha curar, meu Pai, cura este homem, cura esta mulher, Senhor, quanto sofrendo, com rancenise, quanto sofrendo, com diabetes, com anemias, com pneumonia, sofrendo, com dores de coluna, dores abdominais, dores, meu Pai, problemas na vesícula, problemas nos pulmões, nos rins, no estômago, no intestino, no útero, no colo do útero, Senhor Jesus, cura-nos, neste momento, esta mulher, que tem uma alteração, Senhor, meu Deus querido, na sua vesícula, que tem uma alteração, Senhor, na tiroide, Senhor, tem misericórdia, quantas pessoas, estão sofrendo, neste momento, mas nós estamos, como Bastimeu, Senhor, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, de nós, tem misericórdia, desta criança, meu Pai, que desde que nasceu, não anda, desde que nasceu, não fala, desde que nasceu, o Senhor, não escuta, não enxerga, esta criança, que é completamente, paralítica, Senhor Jesus, faz uma grande obra, neste momento, Senhor Jesus, faz uma grande obra, nesta hora, pois as mãos, o Senhor abriu o mar vermelho, e se as tuas mãos, abriu o mar vermelho, as suas mãos, pode abrir a boca, desta criança, para que esta criança, fale, as suas mãos, pode abrir os olhos, desta criança, para que ela enxergue, as mãos, o Senhor, pode abrir os ouvidos, desta pessoa, para que ela ouça, meu Deus, não há impedimentos, não há muralhas, não há limitações, não há impossibilidades, diante do teu poderio, pois o Senhor, é o Deus, que pode todas as coisas, o Senhor, tem um poder em cima, tem poder embaixo, tem poder no meio, é o Senhor, quem tem o seu poder, manifesta, neste momento, Senhor, a tua graça, manifesta, neste momento, a tua misericórdia, manifesta, neste momento, Senhor Jesus, a tua compaixão, que neste momento, ó Pai, este homem, esta mulher, seja curado, que neste momento, este homem, esta mulher, receba, Senhor Jesus, as curas, das suas enfermidades, receba, Senhor Jesus, a cura, desta moléstia, visita, os que estão internados, no UTI, no CTI, os que estão nos quartos, os que estão nas enfermarias, os que estão nos hospitais, ó Pai, somente o Senhor, nosso Deus, é que pode ressuscitar, o morto, somente o Senhor, que pode dar a vida, depois de quatro dias, portanto, Senhor, toda a enfermidade, neste corpo, toda a enfermidade, no corpo, desta mulher, venha curar, neste momento, ó Pai, venha trabalhar, na hora, que o Senhor possa curar, neste momento, que o Senhor possa arrancar, esta enfermidade, que o Senhor possa arrancar, este mal estar, Senhor, neste momento, nós te pedimos, liberte esta pessoa, das opressões malignas, liberte esta pessoa, Senhor, das opressões espirituais, quantas das vezes, essa pessoa está acertada, com o Espírito de enfermidade, essa pessoa está acertada, com o Espírito Senhor da morte, está acertada, com o Espírito de enfermidade, que quer destruir este corpo, que quer destruir este organismo, que quer destruir a vida, dessa mulher, saia deste corpo agora, Espírito da enfermidade, saia deste corpo agora, Espírito maligno, Senhor, Repreenda toda a opressão maligna Que essa mulher não consegue dormir a noite Que essa pessoa ver demônios Que essa pessoa sente calafrios Que essa pessoa ver vultos dentro da sua casa Essa pessoa que escuta vozes, escuta gritos, escuta barulhos Essa pessoa, meu Pai, que Satanás se manifesta dentro do seu corpo Fazendo essa pessoa cair endemoniada Fazendo essa pessoa ouvir vozes Ter, meu Pai, pesadelos durante a noite Senhor, arranca toda a opressão maligna Arranca toda a opressão diabólica Pois o Senhor é aquele que cura a alma O Senhor é aquele que cura o corpo O Senhor é aquele que cura o espírito Está escrito, Senhor Jesus, na Tua Palavra Está escrito, Senhor Jesus Que pra isso o Senhor veio Para desfazer as obras do diabo Que o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás Oh Pai, venha libertar esta mulher Liberta este homem que tem um demônio, Senhor De fracasso no seu caminho Fazendo com que ele fracasse nos planos Fazendo com que esta pessoa fracasse nos projetos Fazendo com que esta pessoa fracasse na família Senhor Jesus, nós rogamos ao Senhor neste momento Nós rogamos ao Senhor Jesus nesta hora Para que o Seu nome seja glorificado Para que o Seu nome seja exaltado Para que o Seu nome seja bendito Senhor, Senhor, estenda, ó Pai As Tuas mãos de mistérios Estenda, Senhor, ó Pai As Tuas mãos de maravilha, Senhor Jesus E que no Teu nome No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo O Senhor venha trabalhar O Senhor venha mover O Senhor venha agir O Senhor venha garantir, Senhor Jesus A Tua vitória O Senhor venha garantir, Senhor Jesus O Teu milagre O Senhor venha garantir, Senhor Jesus A libertação Que esta pessoa tenha paz Que a depressão saia desta pessoa Senhor, que a opressão saia desta pessoa Que a tristeza saia deste corpo Que a angústia saia deste corpo Senhor, que o desejo, Senhor De tirar a vida saia deste corpo Senhor, que os anseios malignos Saiam da vida desta pessoa Tem misericórdia, meu Pai Desta mulher que é extremamente nervosa Este homem, Senhor, que é nervoso É agitado, é perturbado de espírito A Tua palavra diz Deixo-vos a paz E a minha paz vos dou E não a dou como o mundo a dá Senhor, nós Te pedimos neste momento Senhor, nós Te pedimos nesta hora Que o Senhor venha trabalhar, meu Pai Na vida deste filho Que é ignorante Deste marido, Senhor Que é tão bravo Na vida desta filha Que é tão rebelde Na vida desta criança Que é tão agitada Senhor, tem misericórdia Faça uma grande obra Cura o corpo Cura a alma Cura o espírito Cura as intenções Cura os sentimentos Cura a mente desta pessoa Pois está escrito na Tua palavra Meu Pai E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que possais experimentar Qual seja a boa A perfeita E a agradável vontade do Senhor A sua vontade é perfeita A sua vontade é agradável A sua vontade é boa Portanto, Senhor Jesus Abençoe este homem Abençoe, Senhor Jesus Esta mulher Abençoe, Senhor Jesus Este lar Abençoe, Senhor Jesus Esta casa Senhor, toma os Teus servos Toma os inscritos deste canal Nas Tuas mãos Quantos irmãos, meu Pai Que precisam, Senhor Que o Senhor dê mais fé a eles Que o Senhor dê mais autoridade a eles Que o Senhor dê mais virtude a eles Que o Senhor dê mais poder a eles Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Aos que estão fracos Fortaleça-os Aos que estão desanimados Anime Aos que estão caídos Levante-os, ó Pai Fortalecendo o Seu corpo Fortalecendo a Sua alma Fortalecendo o Seu espírito Fortalecendo a Sua fé Fortalecendo, meu Pai O Seu coração Fortalecendo o Seu entendimento Fortalecendo a vida O corpo, a alma, o espírito Senhor, entra nos lares Nesta noite E corta os laços da pombagira Os laços do tranca-rua Os laços deste demônio de morte Os laços da criminalidade Os laços da angústia Da tristeza Senhor, todo plano do diabo Que foi arquitetado Que foi planejado Para destruir esta família Seja repreendido agora Seja queimado agora Seja derrotado agora Seja amarrado agora Em nome de Jesus Cristo Saia Satanás O nosso caminho Saia Satanás Da nossa frente Saia Satanás Do nosso lar Saia Satanás Dos nossos investimentos Saia Satanás Das nossas finanças Saia pelo poderoso nome De Jesus Cristo Saia pelo poderoso nome De Jesus Cristo Senhor Jesus Repreenda neste momento Esse espírito das trevas Repreenda neste momento Esse espírito maligno Senhor E venha conceder aos ouvintes Venha conceder aos teus servos Ó Pai A grande cura A cura do corpo A cura da alma A cura do espírito Senhor, dá a esta mulher A alegria plena Dá a este homem A alegria plena Senhor Senhor, dá esta pessoa Felicidade Desta pessoa A alegria Senhor Tira as revoltas Do coração Desta mulher As frustrações As decepções O ódio A ira O rancor O ódio Lava o nosso coração, porque David disse, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com cálice e o meu cálice, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará, certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias de minha vida. Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós te clamamos, Senhor Jesus, nós te invocamos, toma o nosso caminho nas tuas mãos, nos ajuda, Senhor, a perseverarmos, tira os impedimentos da frente deste homem, tira os impedimentos da frente desta mulher, Senhor, tira os impedimentos, pois está escrito na tua palavra, Senhor, que eis que diante de vós abra uma porta a qual ninguém pode fechar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, peleja neste momento e abençoa os teus servos que estão a orar conosco agora, que estão a clamar conosco, confirmando, Senhor, a bênção, confirmando o milagre e a grande resposta. em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo, confirmai, Senhor, a tua resposta, confirmai, Senhor, o seu milagre, confirmai, Senhor, a tua provisão, que aonde tem alguém orando, que aonde tem alguém se humilhando na tua presença, o Senhor venha dar esta pessoa a força, o Senhor venha dar esta pessoa a alegria do Espírito Santo, ó Pai, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos ouvintes, que Deus abençoe vocês que oraram conosco agora, quero ler um versículo da palavra do Deus Todo-Poderoso com vocês, que está escrito aqui em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, no verso 29 ao 34, e saíram de Jericó, e uma grande multidão seguiu a Jesus, dois cegos estavam sentados à beira do caminho, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, e a multidão o repreendiam para que ficasse quieto, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Jesus parando chamou e perguntou-lhes, o que queres que eu lhe faça, e respondeu-lhes, Senhor, queremos que abra os olhos, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a visão, também aqui em Marcos, Marcos no capítulo 9, no verso 46, fala sobre a cura do cego Bartimeu, Marcos, perdão, Marcos 10, 46, vai falar sobre um homem, que o Senhor curou a sua visão, ele estava à beira do caminho sofrendo, e eu quero ler também esse versículo que diz assim, E então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com a grande multidão passavam, estava Jesus saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fiz esse paralelo entre Mateus 20, no verso 29, Marcos 10, 46, porque a cidade de Jericó era uma cidade, que era uma cidade grande, era uma metrópole, era uma cidade em que as pessoas compravam, as pessoas vendiam, as pessoas tinham seus comércios, e muitas pessoas ali, davam muitas esmolas, e a Bíblia diz que havia dois cegos, aqui em Mateus 20, 29, não é a cura de Bartimeu, mas a Bíblia vai dizer que havia dois cegos, que estavam clamando pela cura, e em Marcos capítulo de número 10, verso 46, diz que existia também mais um cego, e este o nome dele é relatado, era Bartimeu, filho de Timeu. Esses homens, há muito tempo, já não conseguiam ver com a sua própria visão, eles enxergavam com aquilo que as pessoas falavam, olha, está acontecendo isso, olha, está acontecendo aquilo, todos viam, mas eles não viam nada, todos enxergavam, mas eles não enxergavam nada. Ouvintes, é verdade que chega momentos da nossa vida, que as pessoas vêem tantas coisas e nós não vemos nada. As pessoas chegam ao estágio de ver tantas oportunidades e a gente não vê, as pessoas vêem tantas portas de emprego, mas a gente não enxerga nenhuma, as pessoas vêem tanta solução para os nossos problemas, quando nós não conseguimos visualizá-los. Mas eu quero te dizer que a vontade do Senhor, não é que você seja um cego espiritualmente, a vontade do Senhor não é que eu seja um cego espiritualmente, o Senhor, Ele quer dar-nos visão, porque esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos fé, mas a visão que os homens tinham naquela época, nem sempre era uma visão que recebiam vitórias. Os fariseus viram os milagres, mas disseram, Ele expulsa demônio no nome do próprio demônio. Os homens viram as multiplicações, os homens viram as curas, mas quando viram Jesus também subindo pelas ruas pedagosas de Jerusalém, gritava, crucifica-o! Porque muitas vezes os homens têm visão boa física, mas não têm a espiritual. E o que me chama a atenção desses cegos, é que a visão física de fato estava enferma, estava doente, estava até mesmo debilitada, mas a visão espiritual estava muito limpa, estava muito ampla, porque Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a prova das coisas que esperamos. Os judeus, na sua maioria, não acreditavam que Jesus era um filho de Davi, não acreditavam que Jesus era o Messias enviado, mas aqueles três cegos, tanto os dois de Mateus 20, do verso 29, ao Bartimeu de Marcos 10, 46, esses homens tinham uma visão, além da física, é a visão espiritual. E essa visão espiritual, meus irmãos, ela é muito importante na nossa vida, porque às vezes nós passamos na frente de uma agência e vemos um carro, e a gente diz, Senhor, eu queria ter um carro desse, mas aí a visão física diz, olha só o seu extrato bancário e vê se você tem condição de pelo menos desejar um carro desse. Sua conta está vermelha, você está devendo, seu nome está no Serasa, está no SPC, você tem restrições no seu nome, mas a visão espiritual te mostra, para Deus nada é impossível. Quando o médico te dá um exame, e de repente no seu exame de rotina aparece um caroço no seu seio, de repente aparece uma alteração naquele exame ginecológico, você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu estou com câncer? Será que eu estou com câncer no colo do útero? Você começa a ficar tão preocupada. Mas a visão espiritual te mostra que ele é o Jová Rafa, o Deus que sara. Quando você tem a visão espiritual, e você tem a física, a física mostra seu filho debilitado nas drogas, e a visão carnal diz, ou seu filho vai ser preso, ou ele vai ser morto nessa vida. Mas a visão espiritual mostra teu filho liberto, regenerado, porque para Deus não há nada impossível. Esses três homens, eles tinham tanta fé, que eles foram lá na linhagem de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles estavam dizendo, nós sabemos que tu és o Messias, anunciado pelos profetas. Nós sabemos que tu és o Messias, a quem nós estávamos aguardando e esperando. Nós sabemos que tu és o Messias, a quem nós necessitamos. E a Bíblia diz que Jesus chegou a eles e disse, o que queres que eu te faça? Porque quando a nossa fé, irmãos, a nossa fé, ela é olhada com um olhar não de dúvida, não um olhar de medo, não um olhar de, será que vai acontecer? Mas quando a nossa fé é uma fé que nos dá visão de águia, nós não recebemos só o que precisamos. Jesus poderia dizer, olha, receba a cura, receba a visão e vão embora. Mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Porque a partir do momento que a nossa fé espiritual, ela entra em ação, já está disponível todas as bênçãos. Não é essa bênção, não é aquela bênção, mas é todas as bênçãos. Porque a Bíblia diz que riquezas e honras estão na mão do Senhor. E Ele dá a quem Ele quer. E o Senhor abençoou aqueles homens, porque eles foram curados. Aqueles homens receberam a visão restaurada. Eu já disse aos irmãos, falando sobre o cego de Betesda, aquele homem que Jesus cuspiu na terra, fez louro, passou nos olhos, como que Ele mudou a partir do momento que a visão dEle mudou? Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter uma visão diferente. Alguém vai olhar para você, minha irmã, e vai falar, você está muito feia, mas você tem que ter uma visão diferente e dizer, eu sou muito bonita. Alguém vai dizer para você, você não é nada, você não consegue nada. Você tem que olhar para você e dizer, eu posso sim, porque a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Eu sempre digo que existe a visão do pessimista e a visão do otimista. A visão do pessimista é aquela que se você der para ele limão, ele vai fazer, por que você não me deu laranja? Por que você não me deu maçã? Por que você não me deu uva? Por que você não me deu outras coisas? Isso é a visão do pessimista, porque ele não sabe transformar dificuldades em oportunidades. Agora, aquele que é otimista, ele vai fazer uma boa limonada com aquele limão. Por que? Porque ele é uma pessoa que tem uma visão diferente. É importante recebermos a visão, porque uma pessoa, irmãos, quando ela não tem visão, ela é o que as pessoas enxergam dela, ela é o que as pessoas acham dela. Mas quando você tem visão, minha irmã, é diferente. Você tem uma visão diferente. E alguém olha e fala, fulana, ela tem uma natureza, não é natureza, é visão. A pessoa olha para você e fala, nossa, ela tem uma determinação, ela tem uma crença. A igreja dela ensina para ela que ela tem que crer, que ela tem que confiar. Não é a igreja, é a visão que Deus te transmite. Porque o próprio Senhor disse, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Está escrito em Isaías 60, levanta, levanta, te resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A visão espiritual é tão importante, meus irmãos, que quando Estevam estava sendo apedrejado, ele poderia falar, Senhor, eu tenho andado contigo, Senhor, eu tenho caminhado contigo. E quando ele estivesse apedrejado, ele poderia murmurar, mas enquanto ele recebia as pedras, a Bíblia diz, eu vejo o Senhor de pé, à direita do trono de Deus. Um homem que mesmo recebendo pedradas, o primeiro diácono, a ser apedrejado na igreja primitiva, Estevam, ele viu a glória de Deus, porque a visão dele era diferente. Irmãos, e quem tem a visão diferente, ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai desenvolver, Por isso, não aceite cegueira nos seus caminhos. Não aceite nem mesmo para a sua própria vida. Você tem que orar e falar, Senhor, me mostra o meu erro. Senhor, me mostra onde eu devo consertar. Senhor, me mostra o que eu estou fazendo errado. Senhor, me mostra o que não é agradável. Porque às vezes, irmãos, nós pedimos cura para todas as coisas, mas não pedimos cura para a nossa visão material. E se você não tiver visão material, minha irmã, ou seja, visão espiritual, você não vai se desenvolver. Mas esses homens receberam cura. E nesta noite, receba a cura de Deus na sua vida. Receba a visão de Deus. Você vai ser diferente, porque a sua visão é diferente. Você vai ter uma família diferente, porque a visão é diferente. Você vai ter um ministério diferente, porque a sua visão é diferente. O seu relacionamento será próspero, porque você tem uma visão diferente. Receba hoje, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Saulo Jesus. Vamos lá.